Olá! Cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! E aí pessoal, sou eu, CCM437, bem-vindos aqui a mais um vídeo! Dessa vez estamos aqui agora com mais uma caixa do CCM437 Pac-Man World! E galera, na última vez, havíamos feito Spin Dizzy, né? E também havíamos feito esses dois níveis aqui da Casa Diversão. E hoje vamos no chefe da Casa Diversão, que eu tecnicamente não considero chefe, até é uma competição de palhaços. Então, não é nenhum chefe, não é nenhum chefe. É estranho essa luta, né? Nós, palhaços, vamos derrotar você? Não tem nenhuma maneira de você vencer nesta corrida. Você deve terminar em primeiro para vencer. Usando o turbo não vai te ajudar. Eu vou controlar... eu vou cuidar disso de eu mesmo. Mas o que vai acontecer se ele comer uma Power Pellet e apertar o círculo? Então, nessa corrida, você tem que fazer apertar dos direitos e esquerdas para cima e baixo no direcional. O X ele freia. E você tem que fazer isso. É uma corrida, você tem que chegar em primeiro lugar. E eu vou falar a verdade para vocês. Essa é uma das lutas mais fáceis e ridículas do Pac-Man World. Eu acho que o próximo chefe, depois desse daqui... Tecnicamente, ele também é um fácil, mas... Não é que nem esse daqui, que é uma competição. É chefe, chefe mesmo, sabe? Mas é muito fácil. Você tem que fazer só ir devagar. Vai devagar um pouco. E tome cuidado para quando você dar essa aceleração. Quando você comer uma Power Pellet aqui, você pode apertar o círculo para você ir mais rápido. Eu estou apertando aqui X e tendo cuidado para eu não ser empurrado para fora. É, se você for empurrado para fora, você perde uma vida. Invelhezmente, por esses palhaços aqui, eles não respawnam. Então, sortemente para você, se você quiser vencer essa corrida, é só você tomar cuidado. Só cuidado. Não é difícil essa corrida, você tem que dirigir com cuidado. Não é a coisa mais difícil desse mundo. Olha só, eu já estou em primeiro lugar, né? Eu estou cuidando direito aqui da corrida, né? Eu só estou apertando X. Eu nem estou fazendo turbo aqui. Tudo que eu estou fazendo aqui é só mexer nos direcionais. E é assim que a corrida, é só você um pouco manobrar aqui o carro. O carro, ele é fácil, diferente da espaçonave lá do mundo do espaço, que você movia um pouco no canto e a nave já escorregava do caramba. Aqui não. Aqui, o carrinho, ele é um pouquinho mais... Mais um pouquinho para você, né? Que dá, digamos assim, dá para você controlar mais fácil. E com isso, vençamos a corrida. Uma coisa muito, muito fácil do caramba. Foi fácil isso daqui. Foi muito fácil. Tinha algumas frutas lá, mas... Não quero, não sei que eu posso fazer essas frutas. Não é nada. Mas, comparando-se a HMS Windbag, esse chefe aqui, essa competição é muito fácil. De novo, não é chefe, é competição. Não é nada de chefe, você não... Não tem nenhuma maneira de você derrotar a ele. É só você chegar na linha de chegada com cuidado e pronto. Agora, meus senhores e senhores, chegamos aqui no mundo das fábricas, que... Começamos em Perigosos Canos, que... Estamos quase vencendo no Pac-Man World, cara. Se eu faço para vocês, estamos na metade do jogo. Já. Eu acho que a gente já passou na metade. A gente está meio que na antepenúltima do Pac-Man World, sabe? Porque... Depois do mundo das fábricas, tem o último mundo, que é a mansão. E depois disso, puff, acabou o jogo. Você só tem que pegar todos os mazes, como eu estou fazendo aqui. E depois tem que pegar as coisas das letras do Pac-Man, todos são do nível e pronto. A gente acabou já esse jogo, não tem muita coisa não. Ah, cacita, o Tibete. E morreu. Sortemente tem checkpoint aqui, então... Sobre este nível, você tem que tomar muito cuidado com estes caras aqui que estão usando... Esses robôs, que eles estão indo na fábrica e são chatos. Um pouquinho chatos são. Então, você tem que tomar cuidado, pois eles sem querer te empurram. Especialmente estes daqui. Olha, eu sei que dá para deltar estes inimigos aqui, né? Se você dá uma rolada, que nem ele está fazendo, né? Ele está indo para cima. Ele dá uma rolada. Mas eu recomendo que você ignore estes inimigos aqui. Mesmo se você tentar, bom, destruir eles. Eu não sei. De alguma maneira, eu pego dano sem querer nesses caras aqui. Que é uma coisa bem chata. Bom, mesmo assim, olha só. Eu vou tentar mostrar para vocês. Por algum motivo... Não aconteceu aqui, mas... Mesmo se eu derrotasse aquele inimigo... Por alguma maneira, a hitbox ainda ia contar que... Eu estaria levando dano daquele inimigo. É muito gozado a hitbox do Pac-Man World, sabe? Você vai um pouquinho para trás. Mas... Knockback é essencial um pouco, então... Eu sei lá. Eu sei lá. A culpa também é um pouco do jogo. Das hitbox aí mal... Citadas. Às vezes tem umas hitbox aí muito zoadas do caramba no jogo. Às vezes tem. Então você tem que tomar cuidado com essas hitbox. Mas é de menos, é de menos. É de menos. O jogo em si... Você sente que é mais a culpa é sua. Do próprio jogador do que a culpa é do jogo. Mas hey, agora que estamos aqui no mundo dos... Da fábrica... Todos agora os fantasmas terão chapéus de consultores. Porque na fábrica existem construtores de metais. E na fábrica você usa essas coisas na cabeça. Que pode proteger você de... Acidentes que nem Mega Man 7. Aquele capacete do alto que deu para o Mega Man. Aquela cena é engraçada. É uma bela referência. Aqui, né? Não é tecnicamente referência, mas... É o que seria. Aqui do Pac-Man World para Mega Man. Pegamos a abóbora. Temos que ir para baixo. Pegar a letra A. E... De boas não agou. De boas não agou. Comparando o mundo... Esse nível ao nível dos palhaços. Ele não é muito difícil, não. Ele é um pouquinho mais na cautela. Então... Você não morre como foi absurdamente lá no mundo dos palhaços. Você morre até menos do caramba. Se você tiver muito cuidado. Então você tem que tomar um pouquinho de precaver aqui. Existem algumas... Tem canos quentes que são vermelhos. Que se você tocar neles... Pum! Você pega a gase. Cacilda. Eu não queria ter tocado naquele checkpoint escracento. Ai. É que aqui vai ter que eu... Vou ter que pegar de volta aqui, ó. A galáxia. E... Quase que eu caí do caramba. Porque eu sou um idiota às vezes. Não, dessa vez. E agora eu queria suicidar. Não é mais... Olha só o problema. Eu volto justo para aquele... Porqueria de checkpoint que eu havia pegado. Ah, não deu certo o que eu queria fazer, cara. Bom, a boa é que depois que completar a mase eu posso voltar daqui desse ponto. E... Daqui desse ponto já é um sussa já. Já joguei aqui um pouquinho. Já decorei um pouquinho já desse nível. Então... Não é difícil não, cara. É só você dar uma pouquinho de relembrada e pronto. Acabou. Sobre as mases desse mundo. Como vocês viram. O seu pior inimigo aqui é o gás. O seu pior inimigo é o gás. E como se fosse caída de tetos e... As lanças... Comer uma power pallet aqui nas mases... Os fantasmas param. Exceto as armadias das mases. Elas não param. Então você tem que tomar cuidado. Não. Eu vou pegar... Ai, não. Pensei que ia já ir para o Beleléu lá. Mas acho que não. Ai. Eu acho que... Não vai dar. É, porque... Ai, meu santo. É, o Clyde vai me ver. Clyde eu acho que é de menos, né? Os caras que ficam mais aqui são... Pink e Blink. O Clyde. Ah, não. Clyde não. A Ink é de... Ah, o Clyde é de menos. Mas a Pink já é. O Clyde já é. O... O Ink, né? O Ink e Blink. Não. O Clyde de menos. O Clyde de menos. Eu estou confundindo aqui o nome dos fantasmas. Você vê. Eles terminam quase tudo com Ink, Blink e Clyde. Então você meio que... Dá uma... Uma coisa aí, né? Na sua palavra. É, vou receber dano do Clyde. Bom trabalho. Mas não. É, completei. Essa maze é de menos, é de menos, é de menos. Queria ter pegado mais. Ah, eu não estou fazendo essa coisa aí. Eu tenho que ignorar os fantasmas para depois pegar mais as pellets. Mas, não. Estou ignorando aqui do caramba. É, de novo. Ah, e por que eu estou fazendo isso daqui? Eu posso já voltar lá do checkpoint que eu havia passado. Então, eu sei lá se é ruim pegar bom aqui no checkpoint, eu sei lá. Mas, se você pegar um checkpoint daqui, tenta... Bom, se você estiver de lá, tenta se suicidar para depois voltar para cá. Porque é muita ida e volta, sabe? Então, é muito ruim. Ah, vou esperar aqui o gás. Passar um pouco. Tem aqui, switch, eu não apertei. Porque eu o suicidei naquela hora. Então, tudo bem. É de menos. Eeeh. Acho que estamos quase já no meio desse nível. Não é muita coisa não, pelo que eu lembro. Não é muita coisa não. Só tem esses caras chatos aqui. Sério, os inimigos aqui da fábrica são os meio irritantes. Meio irritantes. Não são totalmente irritantes, não. São essas coisas aí que, por algum motivo, tem lanterna na cabeça. Não sei o que. Tem retrovisor. Não sei direito. Só sei que eles são... Meh. Nada especial. Essas plataformas aqui não dá para você matar elas. Tem esse alvo que fica nelas, né? Mas, o que você faz nesse alvo é só ficar com essa plataforma que fica louca e pronto. Não é nada especial. Não dá para derrotar essa plataforma nem que for santo. Mas, é só para eu pegar aqui uma vida e a letra. E eu ver caído na minha morte. Bom trabalho, esse idiota. E morreu. Pelo menos é de menos. Eu volto para cá. Que bom que eu não tenho que fazer cortes, não. É, esse vídeo vai ser curto. Teve a corrida e... Esse nível é curto do caramba. Ah. Hoje é curto mesmo. Mas é uma vergonha morrer para o próximo checkpoint. Cara, você passa toda naquela porcaria de nível só para você morrer para o checkpoint. Às vezes dá uma raiva isso. Muita mesmo. Eu recomendo que você destrua esses inimigos. Pegue a parte em que eles não estão usando essas coisas, né? De... Ah... Essas coisas que eles usam na cabeça, né? De queimada, sei lá. Alguma coisa que eles usam para torturar ferro, não sei. Mas é a fraqueza deles, o mais fraco de todas. E eu errei bonito. Errou! Ai, que ótimo. Tem que voltar para cá. Ah, você quer dizer... Não, não, não. Nem precisa. Você pode usar a carregação aqui, mas... Você vai comendo uma coisa... Ahn... Também o pool do Pac-Man aqui. Esse pool aí que faz a quicada de basquete. Ajuda também para que ele suba colinas e morros. Então... Não, não, não. Você não precisa usar aqui essa coisa. Acho que no próximo nível é que eu vou ter que usar esse daqui muito, sabe? Do pal... Ahn... Da quicada dele. Vou ter que usar muito no próximo nível. Ahn... Tá, banana. Beleza. E... Pular para cá. Pegar a... Power Pellet. Comer o cara e pronto. Hum... Comer. Sério, o Pac-Man é tão obsceno. Pai, gostoso! Ai, ai. Ai, um dia eu vou ter que ensinar para o meu filho para te ler esses jogos. Você sabe, se você tiver um filho, eu morrer... E morreu. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Eu ia morrer? Não, mentira. A desgraça desse inimigo é chato. Você vê, você dá um... Você... Ah, acerta ele, né? Tudo bem. Só que você dá um knockback do caramba. Isso que é chato no Pac-Man. Caceta. Não é só para você destruir o inimigo, não. Também você tem que dar desgraça do knockback. Ah, não, não. Eu... Não. Pera aí. Por favor, me diz que a minha letra está aqui, né? Ah, que ótimo. Tá. Eu ia já pensar... Ah, meu Deus, eu devo ter ativado e depois cair. Merda do caramba. E... Ah, fim. Ah, não. Não, caramba. Eu tenho simbios aqui. Ah. Como é que seja. Ah, e vocês estão vendo? Eu estou tentando aqui matar ele, mas... Caramba, né? E se eu tentar dar um rolado, eu vou ir lá para baixo. Isso que é chato esse inimigo aqui. Ai, ai. Mas, Edmunds, Edmunds, o nível é fácil. É fácil. Pelo menos comparando se é o nível dos lasers, acho que do espaço não é Edmunds. E bora suicidar aqui. Por que não? Estou já aqui, já aproveita, já. Suicidar não é que nem morrer, tá? É só perder uma vida depois para recuperar outra. É, esse jogo também dá um monte de vida só para você voltar depois, suicidar. Até que é da hora isso. Muito da hora. Agora, se eu fizer esse cara aqui ir para baixo... Merda. Merda, merda, merda. Vamos. Isso. Cai para cá. Ah, aqui. Levanta. Isso, obrigado. Você vê. Às vezes é um pouco bugado do caramba os pulls do Pac-Man. Sei lá. Às vezes é meio bugado um pouco, mas... Edmunds, Edmunds, Edmunds. Edmunds. Não é. Você sabe o que eu estava falando se eu tentar comentar aqui. Se você tiver um filho, você vai ensinar para ele jogos antigos? Vou sim. Vou sim. E tomar aí que ele goste, né? Porque... Ah, qual é, né? Eu estou tentando ensinar aqui as pessoas a... Pegar os caminhos de jogos antigos. Eu não gosto muito de jogo novo. Não, 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 não. Não gosto. Ai. O problema é que eu... Do jogo novo é que eu... Eu não gosto de... Ah, simulação de realidade. Essas coisas são péssimas e... E morreu. Caramba. Não era para eu ter morrido naquela desgraça. Ah. Vamos pô. Isso. Ah, dane-se esse inimigo. Ele caiu fora. E... É. Só. Só. Você vê. Até pulei para destruir ele, mas... Por algum motivo ainda conta dano. Às vezes a hitbox é tão zoada no pack, né? Pelo amor do santo. Às vezes é zoado. Eu quero mais ter que tomar cuidado. Mas, é. Se eu tiver um filho, eu vou querer que ele fique com jogos antigos. Eu vou até respeitar os jogos novos que ele gosta. Mas... Em geral, eu queria que ele ficasse um pouco nas antigas também. Que nem todo mundo fica. Se um dia eu tiver, né? Se um dia eu tiver. Tomara que não. Sei lá. Eu acho que depois que você toma um rumo na vida, acho que é ruim do caramba, né? Se você arrepende das coisas que você faz. Mas é... É de menos. Ai. Então, além... Acho que daqui da fumaça... Só os robôs aqui que estão um pouquinho chatos, mas... É de menos, é de menos. Então, se tem um aconselho para vocês sobre este nível... Fica longe um pouco dos inimigos aqui. Vão ser realmente um problema mesmo na sua cova. Mas são de menos. São de menos. Porém... Bom... Eu vou terminar este nível. E acho que é isso, galera. Bom, para o episódio de hoje de Pac-Man Worlds. Espero que... Vocês tenham gostado. Melhor a gente ir para o bônus aqui. O bônus é o seguinte. Você vai pegar as frutas. Vai ter esses caras aqui que se você ficar perto... Eles já vão para baixo, né? Por algum motivo eles já vão. Mas é de menos este bônus aqui. Este bônus aqui é só para que você pegue as frutas e... Você vá um pouquinho para cá. Mas é de menos. Pois... É só se brigar aqui as coisas. Eu sei lá. Acho que é de menos este lugar aqui. De menos. De menos, menos, menos. E eu duvido que eu pegue tudo aqui. Eu odeio muito esse bônus. Sei lá. Eu não sou muito fã desse bônus. É, não sou. É. E o Pac-Man ficou bugado no ar. Isso é uma coisa interessante para terminar este vídeo. Terminar aqui com... Não. Quase. Seria engraçado se eu terminasse aqui na roleta com... Ah, tudo e igual. Foi mal aí pelo que eu não estou comentando. Mas eu não tenho nada mais que comentar. Eu estou sem ideia para comentar, cara. Ativamente, então... Eu acho que é isso, galera. Pelo episódio de hoje. Bom, de Pac-Man World. Espero que vocês tenham gostado. Galera, na próxima vez, iremos continuar os news das fábricas. Espero que vocês tenham gostado. Sou o C-10437 dizendo para vocês que... Já estamos com 60% do jogo já zerado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou te tchau. E... Fui. Fui mesmo. Tchau. 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 Tchau.